Fiquei tão só Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque estou triste assim por amor de você Não tem coisa mais triste, meu Tem sim o que eu te fiz Fiquei tão só Fiquei tão só Sozinha, morena Você não tem mais pena Ai, ai, meu bem Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque estou triste assim por amor de você Não tem coisa mais linda, meu Tem sim o que eu carinho por você Meu amor, tem dó Meu amor, tem dó Meu amor, meu amor Tchou-tchou-tchat Obrigado.